A ponta Jurong, 3, 4, 5, 6, um vareio, vários cobros de vantagem, a luta é pela segunda, Caprofara vai avançando, a aeronave juntamente com Minha Sofia na luta pela segunda, na ponta Jurong, 3 e 4, várias competidoras lutam pela segunda, cruzam a faixa final, Jurong, a aeronave, Minha Sofia ou Kenneth Luz, Alf Love, Laguece, trem do Brookings, o resultado do segundo páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da gaba, a noção da facílima vitória de 5, Jurong.